Olá, eu sou Gisele Moraes, faço parte da equipe do projeto Corpo, Mente e Voz e vim aqui hoje convidar vocês para participar da oficina Respiração Consciente e Meditação feita especialmente para os professores da rede estadual de ensino aqui do nosso estado, do Acre e com todo cuidado e todo carinho para que a gente possa acessar um espaço muito especial dentro de nós nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo, de isolamento social, de medo, de ansiedade de uma certa incerteza com relação ao nosso futuro e essa oficina vem justamente convidar a você, professor, a ter um espaço no qual você possa olhar para as suas emoções e ressignificar esse momento que nós estamos passando porque através das técnicas de respiração, de relaxamento, a gente vai conduzindo o nosso cérebro, o nosso corpo para um espaço de muito mais autoconhecimento, de muito mais equilíbrio, de muito mais controle e eu acho que isso é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento então assim, nós vamos ficar muito felizes de vocês estarem participando com a gente de estar recebendo e trocando essa energia para que a gente possa passar por esse momento de uma forma mais tranquila se esse é o termo correto, mas uma forma mais assertiva, mais amorosa então, para a gente sentir um pouco quando a gente faz a respiração eu vou pedir para vocês, nesse momento agora, deixa eu só colocar aqui feche os olhos, por favor ou então, fixa o olho no lugar observa a sua frente se sentir confortável, fecha seus olhos, tá bom? e aí, eu vou pedir para você pegar as suas mãos colocar ela aqui no coração e fazer uma inspiração profunda puxa o ar pelas narinas prende o ar e solta suavemente pela boca mais uma vez inspira profundamente pelas narinas prende e solta uma última vez inspira pelas narinas prende e solta é algo simples e que a gente faz inconscientemente e por que que consciente traz um resultado mais positivo? porque nesse momento nós estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro certo? para o nosso sistema nervoso e ele está compreendendo que nós vamos realizar as trocas gasosas neste processo de troca a gente consegue liberar para o nosso corpo hormônios muito mais agradáveis e hormônios que do humor que fazem com que a gente sinta um bem-estar então, fitologicamente isso já traz um resultado espiritualmente a gente pode trabalhar com diversas ordens cada um dentro do seu contexto e emocionalmente traz paz isso é resultado de um trabalho que nós realizamos de forma consciente através da prática e dos exercícios então, eu mostrei um pouquinho só como que vai ser lógico que tem muito mais muito mais práticas muito mais exercícios muito mais olhar para dentro e vai ser um espaço bem amoroso bem gostoso bem nutritivo para que a gente possa estar realizando essa oficina então, esse é o nosso convite espero que vocês sintam-se tocados no coração de vocês para realizar essa atividade que tem sido construída e trabalhada com muita afetividade então, grata pela atenção e espero encontrar vocês na nossa oficina Namaste Música